Hoje no Veja Cidade eu vou apresentar um dos grandes empresários aqui de Camaçari, o Sr. Laerte Multi. Estou aqui no supermercado dele, mas não vou perguntar sobre o supermercado em si, porque todo mundo sabe que as mercadorias são de qualidades, não é verdade? Mas vou perguntar, como o Sr. chegou aqui em Camaçari? Eu vim para Camaçari não por causa de Camaçari, e sim pelo polo petroquímico. Em 77, o que se falava era do polo, e foi essa minha curiosidade que fez até conhecer esta cidade, que conheci e me apaixonei. Vim primeiro para Simões Filhos, Simões Filhos Salvador, Camaçari, e aqui foi um amor à primeira vista. Cheguei e estou aqui até hoje. Há muito tempo já. É, 77, né? É, bastante tempo. E como começou o supermercado? O mercado foi uma outra coisa que aconteceu por acaso. Eu comecei a trabalhar de 77 até 92, eu trabalhava na indústria, e em 92 a recessão era grande, aquela corrida do ouro, o polo já não era, não tinha mais aqueles atrativos de quando começou. Algumas fábricas já estavam passando por dificuldades, algumas até fechando. E eu perdi o emprego na época que eu trabalhava em uma indústria que, quando eu entrei, tinha 700 pessoas, o quadro efetivo. Quando eu saí, deixei com 150 pessoas, para você ter ideia do que acontecia naquele momento. Então, eu não tendo mais o que fazer naquele momento, eu fiz o que muita gente tenta fazer, né? É colocar um comércio como meio de sobrevivência. E eu fiz isso e levei muito a sério, como tudo que faço. E hoje o resultado é esse. É isso, está aqui hoje. E assim, começou a senhor, a sua esposa, trabalhando no mercado, depois foi colocando funcionários e funcionárias. E hoje eu pergunto, quantos funcionários tem dentro do mercado? Em função de começar comigo e Leninha, minha esposa, se tornou assim uma empresa familiar, porque aí veio sobrinhos, irmãos e hoje, até hoje, a gente tem uma boa parte, eu não vou dizer em termos percentual, eu não vou me arriscar em dar um número aqui, mas nós temos uma boa parte dos funcionários, faz parte da nossa família. Hoje nós trabalhamos com um número de 45 a 50 pessoas colaborando com a gente. O que se pode fazer é trabalhar em cima do atendimento, porque o cliente em Camarçari vive carente desse atendimento. Eu não vou dizer que eu tenho o melhor atendimento, mas nós buscamos todo dia nos aperfeiçoar para levar esse diferencial para o nosso cliente, porque a questão hoje do cliente é encontrar um atendimento. Ninguém vai para a loja de A, B ou C para pedir. As pessoas que vão comprar querem ser servidas e é para isso que nós estamos aqui, e é para servir e servir com qualidade, servir com eficiência. Eu sei que nós não temos todos esses requisitos, mas a gente buscamos sempre trabalhar para melhorar aquilo que é básico, aquilo que é essencial para o cliente. Atendimento. Atendimento. Agora há pouco nos bastidores eu estava ali, ali atrás das câmeras. Vem um menino e perguntou, onde é que está o morango? E o senhor prontamente respondeu, não, hoje nós não temos morango. Então assim, o senhor se envolve mesmo no mercado, né? Fica aqui, é um dono que fica o tempo todo no mercado, sabe de tudo, onde está as coisas. Você é muito curiosa, né? Mas sabe o que é, eu até peço desculpa a esse menino, a mãe desse menino, porque hoje é um dia típico, nós temos reposição do nosso hortifruti na terça, na quarta e na sexta. Então como na sexta-feira foi feriado, aí a gente antecipamos para quinta-feira. E o morango é uma fruta que é muito perecível, né? A gente não tem como estocar uma quantidade maior para deixar que esse produto não falte. Então a demanda foi muito boa na quinta-feira. Então o que a gente tinha, o que a gente compramos foi a conta de vender na quinta-feira mesmo. Hoje ainda amanheceu algumas bandejas, mas a qualidade não estava boa, a gente procuramos arrumar da melhor forma possível e depois disso já vendeu, já não temos mais esse produto. Pronto, então vou agradecer ao senhor Laerte, certo? E dizer ao pessoal de casa, quer comprar barato, quer comprar mercadorias de qualidade, vem por muitos supermercados aqui na Glebae. Mas não agradeça e não feche porque você, no início, você me falou que o seu programa era Veja a Cidade e eu vou fazer um convite a você porque vocês tiveram esse carinho de estar vindo aqui falar comigo e eu vou ter o mesmo carinho de convidar vocês para conhecer a minha cidade. E não é só a minha cidade, a minha cidade, a cidade de João, eu estou falando de Lamarão, uma cidade que às vezes até eu comparo com a Glebae, de tão pequena que é. Aqui eu coloquei ali no início, conheça a Glebae, aqui é a nossa pequena cidade. Eu faço essa referência porque Lamarão é pequeno também, é uma cidadezinha pequena, agora só que pequeno, mas com um coração grande. As pessoas que moram em Lamarão são muito acolhedoras e vale a pena as pessoas conhecerem. E eu estou convidando a você agora para participar, no dia 13, de um evento que acontece lá sempre, a Cavalgada, que meu irmão sempre faz. Essa agora já é a décima e eu faço questão que vocês conheçam a Lamarão e conheçam justamente nesse dia da Cavalgada, que conheçam justamente nesse dia da Cavalgada, que meu irmão, todo ano, que todo ano meu irmão acontece dentro desse projeto que meu irmão tem lá na cidade. Então eu encerro hoje aqui. E quem sabe na próxima vez a gente estará em Lamarão, certo? Ok. Refeitos.